Bom dia, eu sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfifuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Vamos nessa? Com chuva ou sem chuva, estamos aqui. Realmente, hoje não deu trabalho para entrar aqui. Ana Carolina, Edilma, Esther, Gabriele, Heloísa, Yasmin, Jamine, Mayara, Marcos, Vinícius, Maria Eduarda, Poliana, Roberta, Samir, Vanessa e Vitória. Bom dia a todos vocês e vamos nessa. Deixa eu deixar até a câmera um pouco desligada, daqui a pouco eu ligo. Estão melhorados, porque realmente está complexo. Bom dia, Marcos, Vinícius. Tudo certinho. Vamos ver se ela... O da manhã vai melhorando a conexão. Vitória, tá? Deixa eu ver aqui, Vitória. Daqui a pouco eu olho você. Deixa eu só... Vamos começar com aquele vídeo, como eu disse a vocês. Deixa eu ver o que Vitória quer falar aqui. Vamos ver. Vamos lá. Certo, Vitória. Bom dia para você também. Deixa eu... Como eu disse, vamos começar aqui com o vídeo. Vamos lá. Exatamente onde nós paramos, né? Repassar aquela questão do movimento da fibra muscular esquelética. Vocês estão vendo aqui a tela do meu computador, já? Apareceu para vocês? Já. Ótimo. Então, pronto. Deixa eu só checar a última checagem aqui na gravação. Se está tudo ok. Vamos nessa. Então, está tudo bem. Então, como dizíamos semana passada, falávamos exatamente sobre o quê? As fibras de contração da musculatura esquelética. Então, com isso, falamos da questão de fibras grossas e fibras finas. E vimos a série de eventos, tá bom? Que compreendia exatamente os eventos de contração muscular. Então, com isso, deixa eu soltar o vídeo. E vou falando... Sem áudio. Porque com áudio não vai, espera aí, senão fica um descompetido. Certo. Inclusive, estudar ciências morfuncionais. Vamos, agora vai. Bem, como eu estava dizendo, você tem as fibras grossas e finas, né? Onde nós tínhamos as fibras grossas, como miosina, e as fibras finas, como actina, tropomiosina e troponina. Todas elas dependendo, certamente, de ATP, desses eventos, exatamente, porque é de produção de energia. Então, com isso, para você ter a questão da contração, falamos, inclusive, que a própria miosina estabelecia um evento chamado pontos cruzados. Ela conseguiria ligar exatamente com os eventos de actina e puxar, né? Fazer aquele movimento de vai e vem, como se fosse um remador, né? Então, com isso, você tinha como fazer esses eventos e proporcionar que houvesse o que? A contração da musculatura esquelética. A musculatura da qual, exatamente, temos aí eventos totalmente controlados pela nossa vontade, igual a nossa amiga aqui, estudando fisiologia. Então, com isso, o que que acontece? Ela está, certamente, envolvendo outros também, outros tipos musculares, como musculatura lisa e musculatura cardíaca, que também vão depender da energia do ATP, porém, são movimentos, o que? Independentes da nossa vontade. Musculatura lisa, como eu disse a vocês, nós vamos ver daqui a pouco o sistema de contração, é diferente da musculatura esquelética. E a musculatura cardíaca vão ter eventos exatamente o que? Independentes da nossa vontade, porém, destinados aí ao próprio sistema cardíaco. Ele tem uma particularidade. Ele lembra muito musculatura esquelética, porém, a particularidade maior dele é em função da quantidade de cálcio, que vai ser mais elevada. Mas vocês veem isso exatamente quando estudam o sistema nervoso. A outra mal funcional. Mas aí, continuando, temos lá a questão, certamente, das fibras musculares, das células, dos miócios, perdão, das fibras musculares esqueléticas. Consequentemente, dentro delas, apesar de você ter toda uma estrutura similar a uma célula, como eu disse a vocês, vocês têm a membrana, na qual nós chamamos de sarcolema. Temos o sarcoplasma, que é exatamente o citoplasma da célula muscular. E temos aí uma série de proteínas que entrecortam, certamente, essa estrutura, que são exatamente o que? As proteínas ligadas, o que? A questão dos eventos de contração. Os chamados sarcômeros, né? Que nós vimos e vamos repetir daqui a pouquinho. Então, você tendo a fibra grossa, como miosina, e a fibra fina, como actina, uma associação de três fibras, actina, tropomiosina e troponina, você consegue ter os movimentos dependentes da sua vontade. Continuando. Então, com isso, você tem exatamente, quando a gente começa a reparar como é o sistema da fibra muscular, e olhando um pouco mais de perto, você vê que tem aqui a chegada dos neurônios, onde você vai ter as sinapses, aqueles espaços onde você vai ter o lançamento o quê? De neurotransmissores, que simplesmente vão estimular, junto com os impulsos elétricos, as próprias fibras musculares. Então, isso vai ser bastante importante em relação a isso aí. Por quê? Você vai permitir exatamente que haja um movimento por parte aí da fibra de contratilidade. Então, é claro, você vai depender de alguns eventos bioquímicos que vão ocorrer aqui, daqui a pouco. Repare, por exemplo, aqui você tem a chegada do impulso nervoso, na porção terminal, onde você tem exatamente a questão das bombas de sódio e potássio, conforme eu falei para vocês, que são, representa o quê? Os impulsos elétricos, que vão estimular essa extremidade, onde você tem um espaço aqui, entre a própria neurônio, a célula nervosa, e a fibra muscular. Então, com isso, o que acontece, meninos? Esse espaço, lembre-se que se chama sinapse. Sinapse é exatamente um local onde você tem derramado, colocado os neurotransmissores, que vão fazer, proporcionar a estimulação da própria célula, e, é claro, aqui das miofibrilas, que estão aqui dentro, que vocês estão vendo organizadas aqui, que nós vamos ver essa contração. Continuando. Então, você tem a junção neuromuscular, que é exatamente a chegada, e não, repare que elas não se tocam, tá? Você tem um ponto, realmente, de lançamento dos tais neurotransmissores, dos eventos. Nós chamamos do quê aqui? De região sináptica. Vamos continuando. A fibra muscular, como eu disse. E, reparando um pouco mais de perto, olhando exatamente esses conjuntos de miofibrilas, vocês vão ver as unidades de contração. Olha a miofibrila. E, aqui, nós temos o sarcómero. Sarcómero é o quê? Unidade de contração da fibra muscular. Delimitado pelo quê? Duas linhas ou bandas Z. Exatamente delimitando o quê? Aqui em cima, nós vamos ver que aqui a fibra é o quê? Fina, formada por aqueles três componentes proteicos, ou seja, actina, troponina e tropomiosina. E, aqui no meio, você vai ter o quê? As fibras grossas, onde vocês têm exatamente as tais cabeças de ATPase. Nós vamos conversar daqui a pouco. Vamos continuando. Vamos lá. Sarcómero, unidade de contração da fibra muscular, fibras grossas. E o movimento contrário, como eu disse, aquele de vai e vem. E, é claro, eventos bioquímicos estão acontecendo aqui. E a miozina? Fibra grossa. A linha M delimitando metade dessa estrutura. A actina, com tropomiosina e troponina, delimitada o quê? Por duas linhas Z. Esse movimento contrário, como eu disse, é similar como se fossem os indivíduos numa canoa remando. E aí, vem exatamente as partes interessantes. Por quê? Quando você olha a miozina um pouco mais de perto, as cabeças de ATPase vão ter importantes funções. Duas delas que você vai notar é o seguinte. Aqui, a ligação com as chamadas pontes cruzadas. Pontes cruzadas são pontos de ligação e que permite eu deslocar essa fibra fina de um lado para o outro. Então, isso é bastante importante. E outra questão que vai ter aqui é que essas cabeças de ATPase, elas fazem o quê? Quebram ATP. Então, vocês vão ver a adenosina trifosfato, que é proveniente de onde? Da mitocôndria, sendo utilizada a quebra de um dos fósforos e transformando ATP em ADP. Liberando o quê? Um fósforo. Você vai ver um P aqui daqui a pouco, que é um fósforo. Então, com isso, o que vai acontecer, meninos? Vocês vão ter esses eventos de deslocamento, que a energia vai ser proporcionada, e ele vai se ligar à actina, puxando a actina e havendo outro processo também de um outro íon que vai entrar daqui a pouco. Vamos ver essa parte. A minha osina. ligações às pontes cruzadas, que eu falei, que é isso aqui, a tradução, cross bridges, é pontes cruzadas. E ele puxando as fibras finas. Se ligando reversivelmente. Liga e desliga. Liga e desliga. Quando a gente olha um pouco mais de perto, olha quem está aqui, ATP. ATP proporcionando energia. Quebra em ADP. Libera fósforo. Liga de novo. Pontes cruzadas. E vão puxando a fibra. E com isso você está o quê? Contraindo, distendendo o braço, movimentando suas pernas. Todas as mais de 600 fibras musculares esqueléticas. Depois, deixa eu só botar uma coisa aqui. Esse ADP, ele vai ser recarregado. Então, toda vez que o ATP trifosfato vira difosfato, depois esse ADP aqui, ele passa por o quê? Por uma recarga. Essa recarga vai ser o quê? Na mitocôndria. Então, na mitocôndria, você vai fazer uma recarga de quem? Do ADP. Voltando a ser ATP. Sai o ADP. Entra novamente ATP, trifosfato, quebra, vira difosfato, e assim sucessivamente. Milhares dessas moléculas vão fazer isso aí. Você só está vendo um único sarcômico. Mas existem milhares de sarcômicos fazendo isso. Outra importante participação, parou, vai ser exatamente a questão do cálcio. Lembre que isso aqui, você tem o quê? Actina, tropomiosina e troponina. A troponina aqui. Exatamente esses azuis. Aqui numa região, que a gente chama de TC, ela permite exatamente o encaixe do cálcio, sendo o segundo evento químico. Isso aqui só vai ocorrer se o cálcio encaixar ali. Se o cálcio não se ligar, não há exatamente a questão da contratilidade. Isso vai ser importante com algumas coisas que eu vou falar hoje, depois aqui de a gente repassar isso aqui. Continuando. Vem o cálcio. Vai reconhecer o sítio de ligação da troponina aqui, o tal do TC. E vai se ligar. Quando ele se ligar, vai acontecer uma coisa. Ligou. E você vai ter uma modificação da estrutura. Repara que ela muda. Aqui, um pouquinho de novo. Ela... O cálcio liga. E a estrutura toda muda de forma. É como se ela girasse. Lembra a história de você estar com aquele cordão lá da sua mãe, da sua avó, do seu tio, sei lá de quem, girando na sua mão, na mão direita, esquerda, você brincando com ele, girando? Seria a mesma ideia que você girando, esse a troponina muda de posição e encaixa no cálcio. E permite exatamente que haja a contratilidade. Novamente, as pontes cruzadas vão se ligar. E ele vai puxando. E é claro, tudo isso só acontece porque o estímulo está vindo lá do sistema nervoso central. Então, você vai ter aqui um impulso nervoso, vai estimular os canais de cálcio, os canais aqui, que exatamente cálcio vai participar junto com o sódio. E você vai poder fazer o quê? A questão da ativação da fila muscular. E vai ser muito importante aqui em relação ao cálcio, você ter as cisternas, né? Os eventos onde você vai ter aí o retículo sarcoplasmático. Aqueles pontos aqui claros são exatamente cálcio, que ficam armazenados aqui. E os túbulos T ajudam exatamente a fazer uma distribuição ao longo de toda a fibra. E aí você vai ter exatamente o evento, retículo sarcoplasmático, armazenando cálcio, sendo ativado pelo impulso que chegou, neurotransmissores são elevados, estimulam a fibra na região da sinapse. Estendem toda a fibra. E os túbulos T, como você está vendo aqui, esses aqui, vão ajudar exatamente ao quê? Dispersar todo esse cálcio ao longo da fibra muscular. Começando de novo, se liga lá a troponina, pontes cruzadas, movimento a fibra fina, e nós de novo começamos todo o movimento. Isso é extensivo a todos os sarcomanos, as dezenas, centenas de sarcomanos que tem aqui. Os neurões vão mandando as estímulos, ele contrai e relaxa, e vai permitir que nossa amiga consiga estudar ciências morfoconcionais aí, tranquilamente, ao longo do dia dela de estudo. Perguntas, perguntas sobre os eventos vistos agora, meninos? Meninos, estão aí? Oi? Não, professor. Antes? Não, professor. Ah, tá, acho que está dormindo. Achei que está todo mundo dormindo aí. Não dorme não, acorda de novo. Então, o que acontece? Tudo isso vai ser bastante importante. Deixa eu agora voltar para lá. Vou compartilhar aqui. Tiramos esse daqui. E vamos começar fazendo os últimos comentários em relação com o que nós vimos aqui no vídeo. Deixa eu só abrir aqui o slide para vocês. Prontinho. O que que acontece? Meninos, espera aí que o sistema está fechando aqui. Só um minutinho. Vou tirar um pouquinho o microfone aqui, que eu vou ter que reiniciar aqui. Só um minuto. Não saiam daí, não. Tá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto